Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me encontra aqui, ó minha gente, na Maria Fulô, amiga, parceira, entrega super garantida. Trabalha com variedades de blusas, shorts, macaquinhos, pra você levar pra sua loja, tamanho M, tamanho G. Ela trabalha com tecido viscose, que são shortinhos e blusas que a gente vai mostrar aqui bem detalhado pra vocês. Olha só, gente, pra cá amiga, pra gente ir mostrando, ó, blusinhas, olha esse modelinho, ele tem regulagem, fica de apenas R$13,00 a blusa. E o shortinho fica de R$10,00, dá pra você montar o lookzinho, né, que é o conjunto e dá pra comprar separado também. Olha esse outro modelo com pérolas, apenas R$13,00, gente, shortinho, é com bolsos e fica de R$10,00. Tem esse outro modelinho com babadinho, olha que lindo, gente, R$13,00, qualquer blusinha e o shortinho de R$10,00, todos no viscose. São variedades de modelos as blusas, tem variedades de cores, shortinhos também. Olha esse outro modelinho que lindo, ele tem uma amarraçãozinha aqui na frente. Olha esse, Brasil, como tá lindo, ó, um alastecinho aqui embaixo, botãozinho lindo. Olha esse também, é muito um modelo lindo, só R$13,00 as blusas, shortinho de R$10,00. Além, ó, de blusinhas, vai ter os macaquinhos, mas olha a variedade de blusas que ela tem pra atender vocês. R$13,00, qualquer modelinho, certo? Vai ter também os macaquinhos, minha gente, no crepe Larissa. É um tecido muito bom, olha esse modelinho de macaquinho, apenas R$30,00. E, gente, qualquer modelinho, esse aqui é um macaquinho também, que ele fica com esse detalhezinho aqui. Esse outro modelinho com amarração, R$30,00, olha, gente, só R$30,00. Qualquer modelinho no crepe Larissa de macaquinho. Vai ter essa outra parte aqui, ó, que também fica de R$30,00, olha que lindo esse. Agora pro Natal, pro final de ano, olha, minha gente, forradinho, ó, como vocês estão vendo. O forro dela é duplo, viu? Mercadoria muito bem trabalhada. Olha, qualquer modelinho, R$30,00, olha o vermelhinho, só R$30,00. Tem os branquinhos também agora pra o final de ano, olha esse modelo como tá lindo de macaquinho, gente, ó. E só R$30,00, viu? No crepe Larissa e forrado, minha gente, olha, forradinho. Muito boa a mercadoria dela, é perfeita. E os envios dela é pra todo o Brasil, através de expulsões, transportador e também correios. Você pode misturar e mesclar o pedido, certo? Eu vou deixar aqui o cartãozinho, a gente vai mostrar aqui, né, amiga? Focar. Aí vocês focam bem, dão um plinpezinho agora, gente, já entra em contato. Vou deixar o link também do WhatsApp na descrição pra facilitar aí pra vocês, tá bom? Então não percam mais tempo, dão um plinpezinho, faz o pedido de vocês, porque a entrega é garantida. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.